Hoje vamos explorar a magia e o mistério por trás de Enia. Nesse vídeo vamos mergulhar na incrível jornada da cantora Enia. Desde seus primeiros passos na música até seus maiores sucessos e honrarias. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e acione as notificações. O som do gacete! Enia Patrícia Brenna nasceu no dia 17 de maio de 1961, no condado de Donegal, na Irlanda. A quinta de nove filhos, Enia nasceu em uma família de músicos católicos romanos. O pai de Enia, Liu, em 1968, tornou-se proprietário de um pub. Antes de abrir o pub, ele era líder de uma banda de baile, no qual tocava acordeon e sax. Sua mãe, conhecida como Baba, era organista de uma igreja e lecionava piano. Aos quatro anos de idade, Enia começou as aulas de piano e aprendeu inglês durante o ensino fundamental. Aos 11 anos, Enia frequentou o internato do convento de Milford. A educação de Enia foi paga por seu avô. Enia terminou o internato aos 17 anos, no final da década de 70. E passou um ano na faculdade estudando música clássica. Era uma família muito musical. Todo mundo estudava música. E em 1970, a família formou a banda Clannad, composta por irmãos e tios de Enia. Clannad foi base para a cantora Enia. Você deve conhecer a banda pela trilha sonora do filme O Último dos Moicanos, com a faixa I Will Find You, de 1993. Enia entrou no grupo em 1979, convidada por Nick Ryan, que era produtor do Clannad. Com esse convite, Enia deixou a faculdade para se dedicar ao grupo. O produtor Nick Ryan não estava muito satisfeito com o rumo musical do grupo e saiu do Clannad em 1982, junto com sua mulher, Roma, que era letrista, e levou junto Enia. E a partir daí, a dupla investiu pesado em Enia. Enia participou de dois álbuns do grupo Clannad. Depois de sair do grupo, Enia mudou-se para o subúrbo de Dublin e morou com Nick e Roma Ryan, onde respiravam música, mesmo com toda a dificuldade financeira da época. Eles moravam em uma casa simples. Enia precisou até vender seu saxofone e dar aula de piano para se sustentar junto ao casal. O início da carreira foi bem precário, porém, o trio Enia, Nick e Roma trabalharam duro e estão juntos até hoje. E tudo produzido até hoje veio da Divina Trindade. Nick, Enia e Roma. Eles montaram um pequeno estúdio nessa casa e, para ajudar nas despesas, alugavam para outros músicos nos momentos de ócio, quando não estavam produzindo. Enia morou com um casal de 82 até 89. Tem uma informação interessante disponível na internet sobre esse período. Sabe o hit Moonlight Shadow, de Mike Oldfield? Por pouco não foi gravado por Enia. Enia antes da fama, em 1983, foi sondada e recebeu o convite para gravar a faixa, mas recusou e quem fez os vocais, posteriormente, foi Maggie, que também gravou outras faixas junto com Mike Oldfield. Nessa época, para ganhar um extra, Enia colaborava como tecladista e fazia também backing vocals para outras bandas e projetos. A informação é que a gravação não rolou por questões contratuais. O trabalho do trio para chegar o som que conhecemos hoje foi duro. Eles fizeram várias experimentações, Enia trabalhou em trilha sonora, colaborou com outros artistas, até que foi convidada para compor a trilha sonora do The Kelts para a BBC. E daí nasceu uma estrela, Enia. O primeiro álbum da cantora foi lançado em 87 pela BBC Records. O sucesso deste álbum chamou a atenção do presidente da Warning, que assinou o contrato com a cantora e futuramente relançou esse álbum com o nome de The Kelts, em 1992. Essa obra-prima rendeu os singles I Want Tomorrow e The Kelts. O segundo álbum da cantora, já com a Warner, foi Watermark, lançado em 88. O contrato de Enia permitiu uma considerável liberdade artística e criativa, com interferência mínima da gravadora e sem prazos. Enia gravou Watermark em 10 meses e o álbum vendeu mais de 11 milhões de cópias. E nesse álbum tem o clássico Orinoco Flow, que foi número 1 em vários países e entrou até na Billboard, alcançando o número 24 em abril de 89. Daí iniciou a Febre Enia, e esse álbum rendeu outros três singles. Em 1991 vem um terceiro álbum da cantora. Lançado em novembro, foi antecedido pelo single Caribbean Blue. E esse álbum vendeu mais de 13 milhões de cópias e contou com mais três singles. How Can I Keep From Singing? Book of Days? E Marble Halls? Depois de um tempo de ato e trabalhando bastante em estúdio, o novo álbum de Enia veio apenas em 1995. O clássico The Memories of Three, que rendeu os singles Anywhere Is? E também On My Way Home. Em 1997 vem o The Best Of, que rendeu o single Only If. O próximo álbum de Enia sai apenas em 2000, e é o mais vendido da cantora, A Day Without Rain, que mesmo com a alta da pirataria, conseguiu vender muito. E esse álbum contou com o single Only Time. Who can say why you're outside? Only Time ficou marcado pelos atentados de 11 de setembro de 2001, a faixa foi usada como trilha sonora de uma homenagem às vítimas. Enia também demonstrou sua generosidade ao lançar uma versão especial dessa música para arrecadar fundos para as famílias das vítimas desse ataque. O segundo single do álbum foi White Child, que também teve bastante destaque. Depois de ter recusado a escrever e participar da trilha sonora de Titanic, Enia mudou a sua ideia, mudou de atitude, e aceitou gravar para a trilha sonora do primeiro filme da saga O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. O single Maybe, de 2001, foi aclamado pela crítica musical, e rendeu indicações ao Oscar de Melhor Canção Original e também ao Globo de Ouro, como Melhor Canção Original. Ela também foi indicada ao Grammy, de Melhor Canção Escrita para a Mídia Visual. Enia cantou essa música no Oscar de 2002. O próximo álbum da cantora foi Amarantine, de 2005, e contou com os singles Amarantine, e também It's in the Rain. O sétimo álbum da cantora saiu em 2008. Em 2009 sai outro The Best of Enia, e em 2015, apenas em 2015, sai um novo álbum de Enia, Dark Sky Island, o oitavo álbum de inéditas da cantora. E esse álbum rendeu o single maravilhoso, Echoes in Rain. Quase todos os álbuns de Enia foram lançados no mês de novembro, antecipando, assim, o Natal, e, claro, presenteando os fãs. Enia nunca entrou em turnê. Ela divulgou seus trabalhos através de performance em programas de TV, e também premiações. Foram pouquíssimas as vezes que Enia cantou ao vivo após a fama estrondosa. Muito pelo fato da mixagem, e de todos os overdubs utilizados nas faixas da cantora. E quando canta ao vivo, sempre é com o playback da música. Apenas a voz ao vivo, sem a inclusão de instrumentos analógicos. O intuito é não perder a magia das faixas. Enquanto isso, os fãs seguem esperando pôr uma turnê com instrumentos ao vivo dessa deusa. Seria algo simplesmente divino. E quase rolou o processinho de Enia em desfavor do The Fields. A música Ready or Not do The Fields contém uma amostra de brica do primeiro álbum da cantora. Ready or Not Enia considerou processar o grupo porque eles se ampliaram sem a sua permissão, e não deram os créditos para a cantora, o que agravou ainda mais o caso do grupo. No entanto, Enia chegou a um acordo com The Fields, depois que percebeu que Ready or Not não era um rap pejorativo. Enia, na verdade, não gostou foi da forma que foi feita, sem autorização e, claro, sem a participação da cantora nos lucros. Esse fato foi uma experiência de aprendizado para o grupo, que na época desconhecia a liberação de direitos autorais e não estava familiarizado com os procedimentos de publicações. Ready or Not Here I Come You Can't Hide Em 2004, P. Diddy aprendeu com os erros do The Fields. Em vez de fazer o mesmo que o grupo, ele ligou para a equipe de Enia para liberar a amostra para o cantor Mario Wines. Felizmente, Enia deu luz verde ao uso da amostra. These thoughts You can't get this out of my head Porém, recebendo 60% dos Voyages. O resultado foi um grande sucesso do R&B I Don't Wanna Know. I Don't Wanna Know If you're playing me, keep it on the load Enia está aberta e não é contra a amostragem. Ela só precisa ouvir e aprovar, liberar o uso de sua faixa. Para muitos, Enia passa uma imagem de uma pessoa misteriosa e solitária. Apesar da fortuna correspondente a cerca de 150 milhões de dólares, ela prefere seus gatos e também o seu castelo. Enia mora só com seus gatos e sua equipe de segurança em um castelo em Kilney, no sul de Dublin, na Irlanda. Enia é solteira e não tem filhos, mas tem muitos sobrinhos e sobrinhas. Sabemos pouco da vida amorosa de Enia. Ela teve um relacionamento que finalizou em 1997. E não temos mais informações sobre outros homens na vida reclusa e pacata de Enia. Em um leilão em 1997, Enia gastou cerca de 2,5 milhões de libras em uma mansão vitoriana de 1850. A casa foi renomeada por Enia como Castelo de Manderley. E vale destacar que ela é vizinha de Bonovox, vocalista do U2. Ela passou vários anos reformando o castelo, instalando medidas de segurança consideráveis por causa das ameaças de perseguidores. A fama trouxe momentos peculiares para Enia. Em 1996, um fã italiano enlouquecido seguiu a cantora por mais de um ano até que se esfaqueou quando foi expulso do pub do seu pai. Ele estava com uma foto da cantora pendurada no pescoço. Esse fã gravou um álbum de canções de amor dedicado a Enia e enviou uma proposta de casamento. Sem contar as dezenas de cartas enviadas para a cantora. Já em 2005, dois perseguidores diferentes conseguiram entrar na casa da cantora no espaço de apenas uma semana. O primeiro homem foi preso. O segundo conseguiu violar o amplo sistema de segurança do castelo e amarrar uma empregada antes de vasculhar os aposentos da cantora. A ação durou algumas horas. Enia se escondeu em um quarto de pânico. Um bunker criado para sua segurança dentro da mansão para emergências como essa. O alarme foi acionado e assustou o intruso que conseguiu fugir. Ele roubou vários itens pessoais pertencentes a Enia e apesar do susto, ninguém se feriu. O invasor pediu a chave do cofre, eles deram, mas ele não levou nenhum dinheiro e objeto de valor. Inicialmente, eles pensaram que era um roubo, mas logo perceberam que era apenas um stalker. A irlandesa, Enia colaborou com outra irlandesa, Sinead O'Connor, no início de sua carreira. A faixa Never Grow Old, do primeiro álbum de Sinead O'Connor, The Lion and the Cobra, contou com participação de Enia. Enia recita um trecho da Bíblia em gaélico. No dia do falecimento de Sinead O'Connor, Enia postou o trecho que ela recitou na faixa, uma homenagem à irlandesa Sinead O'Connor, que faleceu em 2023. O pub da família de Enia segue aberto, seus irmãos às vezes se apresentam e é um lugar simples, porém muito respeitado. Então, quando você for na Irlanda, passe em Donegal. Visite o bar, mas sem dar shows, viu? Tome tenência. A coitada de Enia já sofreu demais com stalkers. Coitada nada, né? Coitada é de mim. Ter o dinheiro que ela tem e o talento que ela tem, chamando a deusa de coitada é tipo um pecado, né? Como eu disse, o pub não tem mais a gestão do pai de Enia, que faleceu em 2016. Hoje, quem toma conta do lugar são os irmãos de Enia. E não é difícil você encontrar com os membros da família lá. O difícil mesmo é encontrar Enia. Enia leva uma vida normal, cercada por gatos, e prefere que a música seja maior que ela. Os episódios com os stalkers deixaram traumas na cantora, que dificilmente é vista em público, seja em eventos ou mesmo em seu país. Ao longo de sua carreira, Enia recebeu diversos prêmios, incluindo Grammys e World Music Awards, solidificando seu status como uma artista respeitada e influente. Vale de sacar que Enia também gravou em mais de dez idiomas, incluindo o japonês. Fama, dinheiro, influência, nada disso mexeu com a cantora. As músicas de Enia frequentemente evocam sentimentos de serenidade, mistério e introspecção. Temas como natureza, espiritualidade, mitologia e fantasia são recorrentes em suas letras e melodias. Enia, junto com Nick Ryan e Roma Ryan, criaram um corpo de trabalho que é profundamente original e artisticamente coerente, deixando um legado duradouro na música mundial. Sua capacidade de evocar emoções profundas através de suas composições complexas e atmosféricas garante que sua influência continue a ser sentida por vários e vários anos. Atualmente, Enia segue em estúdio e os fãs estão ansiosos por algo novo. Ela mesmo já disse que é uma compositora lenta. Então, o que resta é esperar por algo novo e, quem sabe, uma turnê. Não custa nada sonhar. E aí, deixei de citar alguma curiosidade sobre a cantora? Deixe aqui nos comentários, porque deu bastante trabalho esse vídeo. Então, já deixa seu like e compartilha aí para os amigos e nas suas redes sociais. E eu te convido para você conhecer a loja do som do cassete, comprar sua t-shirt e apoiar essa jornada nostálgica. Dividimos em 12 vezes no cartão e enviamos para todo o Brasil. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo do canal com o som do cassete.